Hum, tristeza no mundo do brega-funk, morre a cantora Jamile Magalhães de apenas 18 anos após acidente de automóvel e comóvel nordeste. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, a cantora de brega-funk Jamile Magalhães de apenas 18 anos morreu após um acidente de Kombi na PE22 no bairro de Maranguape 2 em Pauliça na Grande Recife. O acidente aconteceu na noite do último sábado e segundo a polícia civil um motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. O caso de Jamile chama a atenção de muita gente, principalmente na capital pernambucana. Jamile, com 18 anos, era uma das cantoras da banda A Dupla. A banda gravou o DVD em 2021 e seria lançado próximo ao aniversário da cantora em fevereiro de 2022, mas os sonhos dela e da banda foram interrompidos. O empresário da banda diz que está se sentindo destruído e não sabe nem como recomeçar. Curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.